Saindo do meu quarto, que fica ali, ó, é a última porta à esquerda, eu venho por esse corredor aqui. Passo... Bom, aqui são os elevadores. Aqui é o centro de... de comunicação, né, com computador, internet, impressora. E eu tô vindo pra cá malhar. Vê se eu não tô de parabéns, em Nova York vindo malhar. Vê se eu não mereço um corpo saudável. Vamos ver se eu consigo abrir essa porta. Peraí, peraí. O portão vai pra cima. Vamos ver se eu consigo abrir, vamos ver. Aí, deu certo. Não, deu certo não. Agora deu. Bom, super bacana, né? Esse, então, é o centro aqui, a academia do hotel. Tem esses pezinhos. Olha eu ali. Olha a tela ali. Aparelho. Cama, aparelho. Aeróbico aqui. É isso aí. Vamos lá, porque depois de tanta massa, tanta carne, o mínimo que a gente pode fazer é dar uma corridinha, né? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.